Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quero lembrar aqui no início do vídeo uma questão muito importante que a gente sempre fala aqui no canal. Nosso canal não é feito para divulgar ódio, para colocar as pessoas brigando umas com as outras, para desrespeitar especialmente mulheres. Então assim, é muito importante a gente colocar isso, porque eu queria pedir para você um pouco de critério nos comentários e eu vou procurar levar aqui tudo que a gente vai falar aqui de uma maneira em que não vá se configurar em um ataque à deputada, porque isso não é objetivo. Eu não vou fazer um vídeo aqui para ficar atacando deputados, para ficar atacando mulheres. Então é muito importante a gente colocar essa questão aqui. Mas eu quero passar para você um vídeo que foi divulgado na própria rede da deputada. Ela divulgou esse vídeo, então significa que ela tem muito orgulho, que ela gosta desse vídeo. E você vai assistir esse vídeo e olha, é assustador. Essa mulher está completamente fora de si, berrando. Berrando de, sabe, quando você cospe? Ela bate na mesa, ela dá tapas na mesa, ela está irada. E aí a gente percebe que quando ela tem orgulho disso, é sinal de que aquela régua, né, ela está meio descalibrada, para dizer muito pouco, tá? Eu vou trazer o vídeo para você daqui a pouco. Sempre colocando aqui, as opiniões são suas, você tira as suas próprias conclusões. O que eu vou trazer para você são elementos. Porque, veja bem, essa mulher, ela teve mais de 100 mil votos. São mais de 100 mil catarinenses que votaram nessa mulher. Então nós precisamos colocar as questões como elas são. Tem mais de 100 mil catarinenses que achavam, que acham, que ela vai oferecer alguma coisa para Santa Catarina e para o Brasil. E pelo menos por enquanto, não estou dizendo que ela não tenha projetos, até acredito que ela tenha. Mas pelo menos por enquanto, a marca dessa mulher, ela se faz lembrar no Brasil, em Santa Catarina, ela se faz lembrar apenas e exclusivamente por usar um adorno que lembra um adorno utilizado por crianças nazistas. Eu não estou dizendo também que ela é nazista, até acredito que não seja, tá? Não é isso. Mas ela sabe que esse adorno foi utilizado por nazistas. Ela sabe disso. Por outro lado, ela diz que é uma questão da cultura, que as catarinenses utilizam e tudo mais, que eu até acredito que utilizam. A minha família morou por anos em Santa Catarina. Eu, obviamente, evidentemente, conheço Santa Catarina. E eu quero garantir para você que as mulheres catarinenses, elas não ficam usando aquilo no dia a dia. Isso eu garanto para você. E se você mora em Santa Catarina, eu quero que você coloque nos comentários aqui, para você falar, confirmar ou não, se essa é uma indumentária que as mulheres utilizam no dia a dia, que todos os dias as mulheres saem para a rua com aquela tiara. Coloca aqui nos comentários, certo? Então, essa questão é uma questão importante. Eu, por exemplo, nasci em Poços de Caldas. Lá em Poços de Caldas tem a tradição dos caia-pós. É como se eu saísse 24 horas vestido com aquelas roupas dos caia-pós. Entende? Ah, porque é homenagem a Poços de Caldas. Cara, sim, mas, sabe? Entende? Eu vou trazer para você o vídeo, vou mostrar para você uma série de questões aqui interessantes para você entender. Sempre lembrando que nós estamos pedindo para você dar o like no vídeo, porque outros brasileiros como você precisam acompanhar o nosso material. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse é um vídeo importante para outras pessoas assistirem. Então, por favor, dê o like e se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho, mas muito importante mesmo. A primeira questão que eu quero falar para você é sobre o comportamento dos bolsonaristas. Essa discussão que você vai ver daqui a pouco, ela berrando, gritando, batendo na mesa, completamente fora de si, ela se dá num contexto em que nós temos esses debates no Congresso. Inclusive, no âmbito da CPMI dos atos golpistas. Ali dentro, inclusive, nós tivemos uma fala da senadora Damares, que é uma coisa chocante. Você fala, caramba, nós temos aqui um fenômeno. É um fenômeno essa mulher. Olha só o que ela disse. Talvez esse seja o meu maior papel nessa CPMI. Estou investigando, estou lendo. Final de semana eu li por volta de 3 mil páginas de tudo que já está chegando na CPMI. Final de semana eu li por volta de 3 mil páginas. Final de semana eu li por volta de 3 mil páginas. Você imagina o seguinte. Você imagina, você lê 3 mil páginas em dois dias. 1.500 páginas por dia. As pessoas, às vezes, falam, Ah, Clássio, mas puxa vida, você lê 2, 3 livros por mês. Você lê muito, né? Eu falo, eu leio rápido. Mas nunca na minha vida eu iria imaginar uma pessoa que lê 1.500 páginas em um dia. Em um dia. Então, quer dizer, isso dá pelo menos uns 5, 6 livros em um dia. Em um dia. E, assim, o meu recorde foi isso em um mês. 6, 7 livros em um mês. Em um mês. Ela leu em um dia. Então, será que ela está falando a verdade? O bolsonarismo é isso, né, cara? Talvez ela esteja falando a verdade. O que você acha? Coloca aqui no comentário. Você acha que ela está falando a verdade ou não? Porque esse é o bolsonarismo. A gente não teve o Ibanez, o governador do Distrito Federal, ele foi fazer lá uma homenagem ao aniversário do hospital de base e ele chamou ali as pessoas que estavam na área psiquiátrica de uma forma completamente capacitista. Olha a fala do senador Ibanez Rocha. Só tenho elogios e só tenho a agradecer pelo que vem sendo feito aqui. Tenho uma memória afetiva com o hospital de base. Primeiro, eu sou nascido aqui no hospital de base. Minha mãe era auxiliar de enfermagem aqui nessa unidade. Durante a minha infância, nos dias que não tinha como ficar na escola, que tinha alguma coisa, minha mãe me trazia. Ela trabalhava aqui na psiquiatria, logo aqui atrás. E eu ficava lá brincando com os doidinhos melhores, né? Eu acho que é por isso que vem um pouco da minha loucura de trabalhar demais pela população. Eu queria falar pra você que é os doidinhos. Os doidinhos. Você consegue entender como que é sem noção? É uma coisa sem noção. Você vai ver esse vídeo dessa deputada, na minha opinião, é uma coisa sem noção. É o que classificaria de algo sem noção. Assim como foi, as últimas informações da Júlia Zanatta, uma delas é essa aqui, ó. Em visita a Silvinei, deputada, diz que ex-policial rodoviário federal perdeu sete quilos na prisão. Júlia Zanatta afirma ter conversado com o ex-diretor-geral da PRF em visita. Na segunda-feira, diz que ele é inocente. Sendo que nós temos uma série, umas séries, olha, são infinitas, força de expressão, mas são infinitas as evidências de que ele cometeu crime. E ela vai dizer que ele é inocente. Tá preso, então por quê? Isso daqui pra mim é algo muito sem noção. A outra informação, que foi uma das últimas também dela, Júlia Zanatta, a deputada do Fuzil, difunde fake news sobre taxação de compras internacionais. A deputada bolsonarista que ganhou fama por fazer proselitismo armamentista, agora mente em outras áreas. E essa daqui é a postagem, né? Ela coloca lá a Janja, né? Pra variar esse ataque contra a Janja. Tá aí o Mais Amor. Não bastando 92% de imposto para compras acima de 50 dólares, as compras abaixo desse valor, que antes eram livres de impostos, agora também serão taxadas em 17%. Isso é mentira. Ela mentiu a respeito disso. Elas não serão taxadas. As compras abaixo de 50 dólares não serão taxadas. E ela mentiu. Então, é uma pessoa sem noção, pra dizer muito pouco. e difusora de fake news. Mas não é só isso. Nós temos uma ação do Humaniza Santa Catarina, que fala, esse é um movimento de Santa Catarina, que tem um vídeo que eu considero muito importante. Muito importante mesmo. Que eu vou trazer agora pra você, pra você acompanhar na íntegra esse vídeo que eles estão divulgando. Preste atenção. Música Você viu aí, nesse vídeo do Humaniza Santa Catarina, a quantidade de pessoas que essa mulher, pessoas, empresas, instituições, a quantidade de gente que ela tá processando. E ela faz esse discurso contra a censura. Não, não queremos censura. Só que quando você for falar de mim, aí eu vou censurar você. Olha, precisamos de liberdade de expressão. Nosso país precisa ter liberdade de expressão. Mas a sua liberdade de expressão não funciona quando você vai falar a meu respeito. Que essa mulher é uma pessoa pública, ela é uma deputada. Mas aí, quando você vai fazer críticas, aí ela processa você. Então, você consegue entender a hipocrisia desse discurso? Eu vou mostrar agora aqui pra você o vídeo em que ela começa a berrar loucamente ali dentro. Mas berrar pra valer mesmo. Bater na mesa, gritar e tentar ir pra cima do presidente da sessão. Veja esse vídeo pra você ver o comportamento. E ela ainda fez questão de divulgar nas redes sociais o momento em que o áudio dela é retirado. Ela mantém, ela conseguiu fazer uma montagem cobrindo aquele áudio com o áudio de postagem dela mesmo. Ela captou o áudio e aí ela cobre pra ficar evidente toda a fala dela. Esse vídeo é chocante. Olha só. Já houve regime no mundo em que pessoas com palavras e expressões cândidas às vezes até usando artefatos floridos eram a pura expressão do ódio. Basta ver nos registros históricos. Pessoas cândidas usando artefatos floridos eram simbolicamente representantes de pensamentos que procuravam esmagar as minorias com o uso de violência. A encerrada discussão, a encerrada discussão, a encerrada discussão. Não, presidente, ele me citou. Deputada, um momento. Ele me citou e falou da minha tiara com outras palavras. Ele quis induzir dizendo que a minha tiara é o nazismo. Como a turma dele toda fala. Como a turma dele toda fala. Presidente, não corta o meu microfone, presidente. Não corta o meu microfone. Falou sim da minha tiara, falou sim da minha tiara, falou sim, presidente, presidente. Isso é um absurdo, corta o meu microfone. Eu quero falar. Três minutos, deputado Marcos, licenciado. Ele falou da minha tiara, objetos cândidos, que é a narrativa que eu tenho sofrido, um monte de ameaça por conta disso aí. Ele falou pessoas cândidas de ruia em outros países, não mencionou a voz excelente. Ele falou, e eu quero dizer, a Marisa Letícia, esposa do Rua, foi implementada na sua tiara. Você vai chamar ela da mesma coisa. Isso é covardia, presidente. Covardia com uma mulher deputada todo dia aqui. Todo dia nessa casa, com mentiras sobre a minha pessoa. Mentiras sobre um objeto que eu escolhi usar. E ninguém vai dizer pra mim não usar, não. Deputada. E outra. Vossa excelente não se manifestou. Deputada. Não, mas tem tempo aqui, deputada, não é assim. Aqui não é. Aqui. Qual era o tempo que ele estava usando, presidente? Qual era o tempo que ele estava usando? Não estava correndo tempo. Eu só quero responder, presidente. Pois é, mas eu quero responder porque ele me chamou de mal-dicada. Deputada, aqui não vai levar no grito. Não vai levar no grito. Tem a palavra, deputada. O que é isso, deputada? É questão de ódio, senhor presidente. Deputado Marco Feliciano. Deputado Marco Feliciano. O senhor vai levar no grito, presidente. Deputada, pede uma parte, para o Feliciano. O senhor vai levar no grito, presidente. O que é isso? A senhora já se manifestou, presidente. Não, o senhor está sendo injusto, presidente. O senhor deve ficar com o presidente, presidente. A senhora já expressou a sua opinião. Não, você não parou de falar enquanto eu estou falando. Não, porque tem tempo para você falar. Tem ordem aqui. Não, o senhor está doando parte do seu colega comunista, como o senhor acabou de falar. Me respeite, presidente. Me respeite. Veja você que ela coloca a fala do Orlando Silva. E na fala do deputado Orlando Silva, está claro que ele está falando de uma questão de contexto histórico. Ele, de fato, assim como disse o presidente da sessão, ele não falou o nome dela. Não houve citação ao nome dela. E aí ela começa, ah, está falando da minha tiara. E ela usa essa tiara para chamar atenção mesmo. É para essa a finalidade. Ela quer chamar atenção. Eu até penso que quanto mais os deputados começarem a falar dessa bendita tiara, melhor para ela. Porque você vê a alegria que ela fica indireta. É uma alegria indireta, né? A emoção que ela tem ali quando fala da tiara. Ela fica completamente... Ela dá esse xilique todo. Porque falou da tiara. Mas falou de um contexto histórico. E o deputado tem o direito de falar a respeito disso. Porque, de fato, essa tiara foi usada em um contexto nazista. Agora, sequer foi usado o termo nazismo pelo deputado Orlando. Ela é que fala a respeito da questão nazista. Então você percebe que ela sabe, ela tem consciência, ela sabe o que está acontecendo. Mas ela quer chamar atenção. Veja bem, uma mulher... E aí, a gente precisa colocar isso daqui, né? As pessoas falam, ah, Cláudio, a cabeça dela é muito grande, né? Tem essas coisas que ela é cabeçuda. Olha, eu nunca, nem sequer entrei muito nesses... Ela tem realmente uma cabeça um pouco desproporcional. Até o pessoal estava usando lá. Agora ela está usando ombreiras, né? Ela usa umas ombreiras enormes para compensar o tamanho da cabeça, né? E aí fica parecendo o Didi, né? Com aquelas ombreiras grandes e tudo mais. Essas questões todas são questões... Olha lá, hein? Olha lá. Essas questões todas são questões... Secundárias. O que a gente quer ver é resultado de trabalho dessa mulher. A gente só vê essa situação de ficar dando xilique lá na Câmara, berrando, gritando, batendo na mesa, para defender o uso dessa tiara, que a cabeça dessa teria que ser os arcos da Lapa. Até queiram fazer esse apelo aqui aos deputados. Deixa isso para lá. Sabe? Porque quanto mais atenção dá, mais ela tem ibope, mais ela faz... Como disse esse vídeo, ela fez questão de divulgar. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloca o comentário aqui. Não se esqueça de colocar o seu comentário aqui, porque é importante para a gente. E é importante também você nos ajudar no processo de edição. Eu estou editando um livro. E a gente vai encerrar a pré-venda desse livro agora, no mês de setembro. Então, temos mais duas semanas para falarmos, pouco mais de duas semanas, para falarmos a respeito desse trabalho. E a gente precisa atingir uma meta da pré-venda desse livro, que é o Lawfare Nunca Mais, a Voz das Vítimas, para a gente poder, de alguma forma, levar esse trabalho para o país. Esse livro vai estar nas universidades, especialmente nas universidades que têm cursos de direito. As pessoas vão ter acesso a esse material, que é um material feito com muito carinho. A edição desse livro está muito bacana. Eu chamo a sua atenção para você nos ajudar. Eu vou deixar esse link aqui. É o primeiro link da descrição para você entrar e conhecer. Ah, tem aqui um link. Você vai entrar lá para conhecer como é o livro. E aí você pode avaliar a possibilidade de adquirir, tá bom? É o primeiro link aqui da descrição. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. Você pode nos ajudar sendo membro aqui do nosso canal. É só clicar aqui embaixo e imediatamente se torna membro. Você pode ser membro também do nosso Apoia-se. A gente precisa muito de melhorar a nossa meta no Apoia-se. E você pode nos ajudar. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Todos os dias a gente está trabalhando para você. Todos os dias. E o que a gente pede é isso. Se você puder nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. De repente você pode pegar o seu celular agora e fazer uma doação para a gente. Qualquer valor, tá bom? Só se você puder e se você quiser. Nosso material é gratuito. É sempre bom lembrar. Daqui a pouquinho a gente volta.